Eu desisto, não existe essa manhã que eu perseguia Um lugar que me detrevo, me sorria Uma gente que não viva, só pra si Só encontro gente amarga mergulhada no passado Procurando repartir seu mundo errado Nessa vida sem amor que eu aprendi Por os velhos são os motivos, somos cegos e cativos No deserto do universo sem amor E é por isso que eu preciso de você como eu preciso Não me deixe um só minuto sem amor Vem comigo Meu pedaço de universo é no teu corpo Eu te abraço, corpo imerso no teu corpo Vem que eu digo Estou morto deste triste mundo antigo Que meu corpo, meu destino, meu abrigo São teu corpo amante, amigo, em minhas mãos Vem, vem comigo Meu pedaço de universo é no teu corpo Eu te abraço, corpo imerso no teu corpo E te abraço, corpo imerso no teu corpo E te abraço, corpo imerso no teu corpo E te abraço, corpo imerso no teu corpo Vem que eu digo Que estou morto, corpo imerso no teu corpo Que estou morto, prestigio, 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 antigo Que meu porto, meu destino, meu abrigo Não teu corpo amante, amigo, em minhas mãos Não teu corpo amante, amigo, em minhas mãos É o teu amor, por favor, te abrigo em mim